Ó, eu vou falar e doa quem doer. Ih, tô vendo que vai sobrar pra mim essa birosca. Calma, é que eu vou fazer mais um daqueles vídeos onde eu vou te dar a minha opinião do que eu não faria na minha casa se eu tivesse construindo agora. Porque eu sei que tem dúvidas de decoração que tiram a noite do sono de muitos de vocês, que querem ter uma decoração fácil, uma decoração simples, principalmente pra cozinha, né, pessoal? E pode ser que as minhas preferências aqui te ajudem, né, a tomar uma decisão aí na sua casa, seja pra reforçar uma coisa que você já sabe ou até mesmo pra mudar de ideia. Por isso que, atendendo a pedidos, tô trazendo a parte 2 aqui daquele vídeo agora com 7 itens que eu nunca faria na minha cozinha planejada se eu tivesse construindo nesse momento. Tomara que eu goste de fazer tudo que você vai falar aí, Lazarento, que não dá pra desfazer, não. Então bora ver isso, jovem gafanhoto. Vem comigo! Fala, pessoal! Tudo bom? Eu sempre acompanho muito as dúvidas de vocês aqui nos comentários. Eu tiro duas horas todo dia pra responder o máximo de comentário que eu consigo. E eu sempre vejo que vocês têm uma dificuldade muito grande, principalmente com cozinha, que é um ambiente difícil mesmo de projetar e caro também pra fazer. Então imagino que você comete um erro aí. Ó, ó, eu tô com medo, hein, Ralph. Acho que eu vou até ver outro vídeo. Calma aí, Eva. Fica aqui com a gente. Eu sempre tento nos vídeos ser imparcial quando eu mostro algum material pra vocês, tá? Pra que vocês tomem as suas escolhas. Mas nesse formato de vídeo aqui vai ser um vídeo mais de opinião mesmo. Vou te mostrar coisas que fazem sentido ou não fazem sentido pra mim, pra minha rotina. Então aqui eu vou te falar coisas que eu não gosto. Pode ser até mesmo uma tendência de decoração, uma coisa que tá na moda, que todo mundo acha legal, mas se não funciona pra mim, eu vou dividir com vocês. Então pode ser que você concorde comigo ou pode ser também que você pense, poxa, beleza, vi o que o Ralph falou, mas ainda assim eu continuo gostando daquele item. Então quero saber no final desse vídeo aqui quais são as coisas que você concorda ou que você discorda de mim, tá legal? E ó, já vou te dizendo aqui que o sétimo item é um item que costuma dividir muitas pessoas. Quero ver se vai ser assim com você também. Mas antes do vídeo começar, por favor, dá aquela moral pra gente, deixando um joinha, um like aqui embaixo, ajuda muito o nosso trabalho. E se você puder também se inscrever no canal e ativar o sininho, vai ajudar muito aqui também a gente e você não vai perder os próximos vídeos que podem te ajudar aí na sua obra, no seu planejamento, tá legal? Vamos então para o item número 1 aqui pra vocês, que é misturar muitas texturas dentro da sua cozinha. Quando eu tô falando de textura, pessoal, eu não tô falando daquela da pintura, da parede não, tá? Eu tô falando de elementos assim que tem ali uma gravura, tem um desenho, tem alguma coisa estampada nela, como, por exemplo, um granito, que tem muitas pintinhas, um mármore, tem muitos veios, tem um próprio cimento queimado, que às vezes tem muitos rajados ali nele, tem o granilite, marmorite, que também tem aquelas pontinhas ali em cima, madeiras e até a marcenaria de modo geral, algumas tem mais veios, mais ressaltados assim, ou até um papel de parede, um adesivo, alguma coisa assim que dá pra gente colocar na cozinha também. O que eu quero dizer é que não fica muito legal quando você pega muitas dessas coisas mais marcantes e tenta misturar ali dentro de um mesmo ambiente, principalmente na cozinha, né? O ideal é você escolher um deles aí pra dar mais destaque e deixar o restante ao redor dele ali um pouco mais homogêneo, mais neutro, até pra destacar essa textura que você gosta, que você tá colocando. Por exemplo, se você tem uma bancada de granito que tem muitas pintinhas, o legal é que na sua roda-banca você não tenha outra coisa pra meio que conflitar com ela, colocando ali, por exemplo, um marmorizado ou alguma coisa assim na própria marcenaria também com esses veios muito ressaltados. O ideal é que se você tem muita textura na bancada, deixa a roda-banca mais homogênea, deixa ali a sua marcenaria mais suave também, independente da cor, tá, gente? Tem um vídeo aqui no canal que eu já falei da cor do granito e qual a cor da marcenaria que você deve escolher. Tem todas as cores lá, se você quiser dar uma olhadinha, tá aqui em cima no card e aqui na descrição. Quando você não tenta equilibrar, pessoal, essa questão das texturas, pode ser que seu ambiente acabe ficando muito pesado. Por exemplo, se você já tem um piso marmorizado, que ele tem ali aqueles veios que chama mais atenção, se você quiser botar uma bancada ali, por exemplo, de quartizito, que também tem veios ali, até parecido com mármore, pode ficar um pouco pesado. Ah, mas se faz isso aí na casa de rico, meu filho, todo mundo acha chique, né? Negativo. Harmonia serve pra qualquer decoração. Inclusive agora, você sabendo essa informação, mesmo que você veja numa casa chique, você vai ficar de olho e falar assim, hum, aquilo ali não tá tão harmônico assim não, hein? E não tem, pessoal, uma textura dessa aí que você tem que priorizar mais do que a outra, não. Vai muito do que você gosta. Você pode priorizar a bancada, pode priorizar a roda-banca, pode priorizar a marcenaria. E aí o restante é legal que você deixa um pouco mais neutro, mais suave. Então se você quer colocar ali uma roda-banca marmorizada, deixa a sua bancada ali mais homogênea. Pedras sintéticas costumam ser melhor nesse sentido, tá? Tem a bancada de porcelanato também que funciona bastante, ou até mesmo pintura que a gente pode fazer em cima de uma bancada. Ou o envelopamento, né? Ou então se você preferiu destacar o seu piso, deixa a sua marcenaria também mais suave, um amadeirado que não seja tão chamativo. Da mesma forma que se a sua escolha é destacar a marcenaria, deixa a roda-banca e a bancada também mais neutras e mais tranquilas. Não é que se você misturar, pessoal, fica errado, fica feio, fica ruim. Mas não fica tão harmônico, tá? A minha intenção aqui é te dar opções que fiquem mais fáceis pra vocês replicarem na casa de vocês. Isso mesmo, meu filho. Facilita a minha vida, porque o negócio aqui já não tá fácil e ainda é difícil. Mas você pode misturar as coisas, tá? Você pode ter ali a mesma bancada subindo na sua roda-banca, ou então você pode ter o mesmo piso na sua bancada, que aí você une dois elementos desse numa coisa só, numa textura só. Segundo item que eu não faria aqui na minha cozinha planejada tem a ver com os puxadores. E aqui tem vários que eu não utilizaria, vou citar aqui pra vocês. Primeiro que nós temos aí três modelos, tá? Você tem puxadores desses que são externos, tem outros modelos desses que são embutidos, que estão, obviamente, dentro da própria marcenaria, e nós temos ali o fecho-toque, que é aquele que você aperta e ela sai, né? E você consegue puxar depois. Então vamos lá, vou te falar quais desses modelos que eu não utilizaria, que é o foco desse vídeo. Desses modelos externos, você tem que tomar muito cuidado, tá? Tem alguns ali que são de alça, que são pra fora, que são até perigosos. Você pode bater, você pode machucar a sua perna. Alguns são até metálicos e fininhos, que podem até cortar quando você bate. Também tem uns que são perigosos, né? De você andar ali, a roupa prender, enquanto você tá segurando alguma coisa, cair, se machucar, enfim, melhor evitar, né, gente? Ah, uma vez foi e aconteceu comigo, prendeu na minha camisa ali, minha filha, caiu meu miojo no chão, olha que tristeza. Ah não, jovem gafanhoto, desperdiçar um miojo assim não dá, que absurdo. Pois é, Ralf, e ainda era de galinha caipira. Nossa, deixa eu continuar o vídeo que eu não quero nem saber dessa história mais. Tem modelos desses, pessoal, que são mais arredondadinhos nas pontas ali, que são menos arriscados disso aí acontecer, tá? Tem modelos de bola, tem modelos aí que são quadradinhos, então assim, eu evitaria esses modelos que ficam muito pra fora, se não forem desses mais arredondados. E tem outros modelos que são até seguros, tá? Como, por exemplo, esses modelos de concha, mas aí você tem que ver se combina com o estilo que você quer. Esses de concha combinam muito com o estilo clássico, estilo retrô, e se eles forem mais envelhecidos, ficam até legais no estilo rústico. Outro modelo que eu não utilizaria, pessoal, são alguns modelos que ficam embutidos ali na marcenaria, que eram muito comuns antigamente, aqueles metálicos bem robustos assim, sabe? Antigamente nada, meu filho, acabei de botar aqui em casa, que história é essa? Sim, eles ainda são vendidos, mas você encontra modelos mais atuais, que você consegue colar ali uma fórmica, alguma coisa ali dentro, que ele fica até muito mais discreto. Mas saiba que esses modelos de cava, pode ser que eles te incomodem um pouco na questão da limpeza, porque vai acumular um pouquinho mais ali dentro, tá? Então vê se isso aí se encaixa na sua rotina. Tem outro modelo de cava que eu particularmente gosto, eu acho ele mais simples e não fica acumulando poeira nem nada ali dentro. Eles são retinhos, né? Então assim, é só você botar a mão ali e puxar que eu acho tranquilo. Já tem um modelo de cava que eu não gosto tanto, que são aqueles modelos com testeira, que tem o corte ali pra você encaixar os seus dedos, mas ele tem tipo uma paredinha, né? Uma coisa ali atrás da própria marcenaria. Eu acho que ele fica muito estreito, às vezes o dedo ali não encaixa direito pra você puxar. E ainda mais em cozinha, que você tá na correria, você tá num ambiente de trabalho, pode tá com a mão meio molhada, meio suja, alguma coisa assim, e aí você não consegue encaixar o dedo pra abrir, eu acho mais problemático. Pra colocar em outros cômodos da casa, eu acho legal, mas na cozinha eu prefiro evitar esses modelos com testeira. Outro modelo que eu não curto colocar assim em cozinha, pessoal, são esses modelos de fecho-toque. Porque volta e meia você tem que ficar regulando ali, aquele pode ficar mais folgado, pode ficar mais solto, enfim. Fora que dependendo do design, né, da sua marcenaria, às vezes você até se perde qual o lado ali que realmente abre. E se você estiver trabalhando ali com uma laca, alguma coisa mais brilhosa, vai ficar com a marca dos seus dedos na marcenaria, não é legal. Ó só, nem conheci esse negócio direito aí, mas já peguei ranço nele. Pois é, em outros cômodos da casa eu até acho legal e tal, mas na cozinha eu prefiro evitar esse puxador aí. Se você quiser ver outros tipos de puxadores, até pra você ver qual que você gosta mais, tem um vídeo só sobre isso que eu vou deixar aqui no card e aqui na descrição. Terceiro item que eu não faria na minha cozinha planejada, e esse aqui tem várias coisas que eu não faria, tá? Vamos por partes aqui pra eu falar pra vocês. Primeiro de tudo, eu não iria revestir minha cozinha toda, só ali em cima da roda banca mesmo, e as outras paredes seriam pintadas. Você pode fazer ali com massa acrílica, e pode utilizar ou tinta acrílica, ou tinta ali emborrachada, ou tinta epóxi, que funciona muito bem. Outra coisa que eu não faria é revestir, né, atrás dos móveis. A gente pode fazer só uma impermeabilização ali, né, pessoal, pra você não ter que gastar à toa aí com o revestimento que vai ficar escondido. Eu também não iria revestir na base ali da nossa roda base, né? Sabe aquele sóculo que a gente faz ali com alvenaria e tudo mais? Tem gente que vai revestir ali dentro. Se você impermeabilizar direitinho, não precisa, pode apoiar a sua marcenaria ali sem problema. O sóculo, sim, você tem que botar ali um rodapézinho. Pode ser um rodapé de polixireno, pode ser ali o mesmo revestimento do próprio piso, ou pode ser o mesmo material da bancada que você utilizou. Outra coisa que eu não faria nos revestimentos é colocar um revestimento à meia parede ali no restante da cozinha. Não é uma coisa que eu acho tão legal, não. Muito menos colocar aquele listelo, ou aqueles revestimentos ali logo acima, fazendo uma faixa. Seja ali, por exemplo, uma coisa específica, ou a própria pastilha. Isso, inclusive, pessoal, pode dar até uma envelhecida na sua casa, tá? Já fiz um vídeo falando sobre isso, que eu vou deixar também aqui no card e aqui na descrição. Eu também não utilizaria rodapé aonde você tem revestimento, porque, gente, não faz muito sentido isso, tá? O rodapé só precisa aonde você tem pintura na parede, porque o piso, ele não encosta na parede, por questões de dilatação. Fica ali um buraquinho, sabe? E o rodapé, ele entra pra dar um acabamento, até pra esconder isso. Já quando você tem o revestimento, ele já faz essa função, então não tem necessidade de botar rodapé. É um gasto desnecessário, então é uma coisa que eu evitaria também. Quarto item que eu não faria na minha cozinha, mas de jeito nenhum, é você colocar um piso branco ali. Vamos lá, pessoal, vamos pensar aqui. Cozinha é um local de trabalho, volta e meia você tá utilizando alguma coisa ali que tem água, né? É uma panela, é alguma coisa que tá descongelando, que você vai andar de um lado pro outro. Você vai pegar um cubinho de gelo lá, né? Pra encher d'água e botar na geladeira. É inevitável que de vez em quando vai pingar alguma coisa. Então você imagina que você tá com o pé sujo, ou que o seu sapato tá sujo, alguma coisa assim. Você pisa naquela gotinha de água, depois você pisa na cozinha, depois de novo, de novo, fica um lamaçal danado. Imagina com o piso branco. Ah não, Ralf, faz isso comigo, não. É verdade, jovem gafanhoto. O piso branco, ele vai evidenciar muito mais uma sujeira. Então um fio de cabelo que cai em cima dele ali pode ficar mais evidente, pra você ter ideia. Ah, mas eu queria tanto um piso clarinho na minha cozinha, Ralf. Não tem problema, meu jovem. Você pode botar um piso claro, só evita o branco. Você pode colocar ali um amadeirado, que é clarinho. Você pode colocar ali um bege, pode colocar ali um cinza, bem clarinho. E evita também colocar com brilho, tá gente? Se você colocar um revestimento polido, alguma coisa assim, além de ser perigoso de você escorregar, ele também vai evidenciar muito mais as sujeiras. Então eu sugiro sempre que você coloque ali com acabamento fosco, com porcelanato acetinado, funciona muito bem. Não confunda porcelanato acetinado com porcelanato natural. O natural, ele pode ser um pouco mais áspero. E aí pra limpar também pode ficar bem mais chato. Se é uma cozinha americana, você quer integrar com sala ali, e você quer muito botar um piso branco na sua sala, eu aconselharia você ter dois pisos diferentes. Ou se você quiser colocar esse piso mais acinzentado, alguma coisa assim, você pode botar nos dois ambientes ao mesmo tempo, sem problema nenhum. Quinto item que eu não utilizaria de jeito nenhum aí na minha cozinha, é um pé direito muito alto nesse cômodo. Gente, que bobagem é essa? A casa fica chiquetosa, fica bonita, parecendo até comercial de margarina. Ah é? Então vamos lá, jovem gafanhoto. Tudo bem que o pé direito alto faz a casa ficar mais fresca, fica legal pra caramba. Só que numa cozinha você tem que lembrar que a gente tem revestimento. Se você escolher revestir as paredes, você imagina levar esse revestimento até lá em cima, gastando muito mais. Ou seja, vai ficar muito mais caro pra você. Ah, mas você disse agora que podia só deixar na pintura. É verdade, é uma forma de você minimizar essa desvantagem, mas tem mais coisa ruim aqui do pé direito alto na cozinha que eu não terminei de falar. Você tem que tomar cuidado com a iluminação que você escolhe, tem que ter uma lâmpada específica que tenha ali um bom alcance, até pra atender a você, não gerar sombra nem nada. Lembre-se que cozinha é um local de trabalho, e ela tem que ser muito bem iluminada. Outra coisa ruim tem a ver com a marcenaria, né, gente? Se você vai ter um pé direito muito alto, você vai levar a sua marcenaria até lá em cima. Se ficar muito alto, você vai gastar mais com a sua marcenaria. Vão ter portas lá que você não vai ter acesso ali constante, vão ficar ali meio perdidos. Ou então você não vai subir até o teto, vai deixar ali meio que parado. Vai ter um espação, né, entre a sua marcenaria e o seu teto. Você pode não gostar de ficar aquele espaço ali em cima que vai ficar acumulando poeira, gordura, sujeira. E se você quiser colocar ali aquelas portas tipo basculante, cuidado, porque quando ela subir ali, se você for muito baixinho ou baixinha, pode ser que o negócio vai lá pra cima, que você não vai alcançar depois pra descer. Ah, meu filho, aqui em casa todo mundo é pequenininho. Se eu levanto essa porta ali, ó, vou cantar até aquela música, ó, vá com Deus, que eu não vou lá buscar não. Pois é, tem que tomar esse cuidado aí. Eu também não gosto de botar no armário héroe, pessoal, aquelas portas de correr, porque você fica ali com uma parte do trilho dele meio exposto, e ali vai acumulando poeira também pra cozinha, eu não acho tão legal. Portas de giro, de abrir, assim, ficam mais interessantes, na minha opinião, ou essas basculantes, mas se você tiver altura pra poder pegar depois. Então assim, pessoal, uma altura que eu acho confortável pra uma cozinha, não precisa ser muito alta, não. Vamos lá, você tem ali 90 de bancada, mais ou menos, vamos botar que você tem ali uma roda-banca de uns 70 centímetros, e o seu armário tá com 80 centímetros. Só aí já deu 2,40. Digamos que sobrou alguma coisinha ali em cima, 10 centímetros que seja. Você pode botar um fechamento de marcenaria, alguma coisa assim. Com 2,5 de altura, você já tem uma cozinha muito boa. Ou até um pouquinho mais baixa, se você quiser, como eu te mostrei aí. Se for um pé direito duplo de cozinha integrada com sala, você pode deixar a cozinha mais baixa, né, na cozinha americana ali, e pode deixar a sala mais alta, sem problema nenhum. Sexto item que eu não faria na minha cozinha planejada aí, é colocar um ripado de madeira. Que isso, gente? Olha só o barulho dos trovões. Vai até chover, hein? Sim, eu gosto muito de ripado de madeira, mas na cozinha, a gente tem que tomar cuidado com isso aí, né, gente? Na verdade, não só com o ripado, mas com qualquer superfície que tenha ali muitos ressaltos. Porque é um local que tem muito vapor, muita gordura, e ficar limpando isso aí não é legal. Seja um ripado de madeira, sejam muitos frisos na marcenaria, na parede, um 3D muito rebuscado, ou até mesmo um cobogó, que você colocou ali, por exemplo, pra separar, né, um ambiente da área de serviço, alguma coisa assim. Não que você não possa ter elementos assim, pessoal. Por exemplo, você tem porcelanatos 3D, que eles são bem suaves, não são difíceis de você limpar. Tem revestimentos também que simulam o ripado, que são menos profundos, aí tudo bem. Mas quanto mais liso for o revestimento, ou a sua marcenaria, mais facilita aí a sua vida. Sétimo item aqui, pra gente fechar o vídeo de hoje, se vocês quiserem que eu continue, né, com essa pegada aqui, de falar coisas que eu não faria na minha casa, na minha cozinha e tudo mais, deixa aí nos comentários. Se tiver muita gente pedindo, eu fico sabendo, né, se vale a pena ou não trazer esses conteúdos aqui pra vocês. E esse aqui é um item, pessoal, que divide muitas opiniões, tá? Eu, particularmente, não utilizaria. Mas eu quero saber depois, no final, aqui a sua opinião se você usaria ou não. Que é a lixeira embutida dentro da marcenaria. Olha só, existem sim muitas formas de você fazer essa lixeira aí de forma higiênica e tranquila na sua decoração. Por exemplo, tem modelos que vão ficar sempre tampados ali, que ao você puxar, ele sai, obviamente, né, mas assim que você fecha a porta, ele já fica tampado automaticamente. Então, assim, ele é bem tranquilo. Outra coisa que você tem que ter cuidado é colocar um módulo da sua marcenaria só pra essa lixeira. Não deixar ele aberto ali, porque querendo ou não, né, se passar algum cheiro, alguma coisa assim, não vai passar pra mais nada. E o ideal, né, gente, é que você tire esse lixo dali de dentro com um pouco mais de frequência do que você faria com uma lixeira que estivesse lá fora. Então, como essa lixeira vai ficar muito camuflada ali dentro da marcenaria, não tá ali ao alcance dos seus olhos com muita facilidade, tem que tomar cuidado pra você não esquecer de tirar esse lixo lá. Meu filho, eu esqueço até porque eu almocei ontem, você acha que eu não vou esquecer do lixo? Pois então, você tem que escolher isso aí pra sua casa, não só porque você acha bonito ou não, mas tem que ver se se encaixa dentro da sua rotina e da sua família. Eu particularmente até prefiro ter uma lixeirinha dessa de piso que seja mais bonitinha ou que fique ali na cozinha em algum cantinho ou que fique ali perto dela. Seja numa lavanderia ou alguma coisa assim e aí na cozinha eu posso ter uma outra coisa ali pra me dar um suporte menor. Tipo uma dessas aí embutidas na bancada ou esses modelos que você pode retirar que fica ali na porta alguma coisa assim e depois você guarda, enfim, como eu disse, esse vídeo é só a minha opinião, não tem o certo ou o errado, aí vai muito do seu gosto, tá? Eu quero muito saber a sua opinião agora aqui nos comentários. Você utilizaria todos esses itens que eu falei aqui ou qual deles você não utilizaria de jeito nenhum? Deixa aí nos comentários que eu adoro saber a opinião de vocês e ajuda também, né, quem tá pesquisando sobre esse assunto ver o que a maioria de vocês gosta, não gosta, enfim. Muito obrigado de coração você que assistiu o vídeo aqui até o final, tá gente? Por favor, não esquece não, deixa aquele joinha, o like ajuda muito mesmo o nosso vídeo chegar pra mais gente aqui no YouTube. também se inscrever no canal e ativar o sininho, eu te agradeço do fundo do coração. Estamos aqui rumo a dois milhões de planarqueiros e eu queria muito, muito mesmo contar com a sua ajuda. Lembre-se sempre, valorize o seu sonho, contrate um arquiteto, grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!